Os comerciantes trabalham atrás das grades, em Belor, para tentar se proteger dos criminosos. Mas a medida não tem sido suficiente para garantir a segurança. Quem vem comprar qualquer coisa à noite na mercearia do seu Zezinho é atendido assim, ó, do lado de fora. O cadeado, ele só abre para atender a equipe de reportagem. Hoje em dia você está arriscado a tudo, você não está livre de nada, não. Então, eu aqui dentro estou correndo perigo, as pessoas estão aí fora, está tudo a mesma coisa, não tem jeito, não. Ah, pura verdade. Mesmo com toda essa estrutura aí para evitar invasões, elas vieram. Aconteceu duas vezes aqui, depois que estava com grade meia, abriram a porta de madrugada aqui e entraram. Mas não chegou nem a estragar as grades, não. E deu um dia de domingo aí, foi ano passado, tinha uma menina que estava comigo aqui, domingo de manhã. Ela pegou e abriu a porta aqui, entrou três, três juntos. Aí pegaram o estoque de todo o cigarro que eu tinha, dinheiro que estava disponível, levou tudo. Ainda ficou, lá no fundo da loja ainda, lá sem poder sair. E saíram, ainda trancaram os cadeados, ainda ia custar, para a gente custar, abre. O acessório que deveria servir para impedir a ação de criminosos também não funcionou na pizzaria do Paulo. Mesmo com as grades, o estabelecimento já foi alvo de assalto quatro vezes. Já chegaram aqui e assaltaram a gente, mesmo com a grade, sabe? A pessoa chega e coloca a arma. Você está aqui trabalhando no balcão, chega e coloca a arma na pessoa aqui pela grade, sabe? E te intimida. Então, infelizmente, acontece. Os dois estabelecimentos ficam na região leste de Belo Horizonte. Para os especialistas, as grades trazem uma sensação de segurança. E de fato, protegem quem está atrás delas, trabalhando. Mas uma pessoa que chega aqui, do lado de fora, mal intencionada e armada, está livre para atacar as vítimas. E não tem grade que impeça isso. Esses tipos de grades, elas são eficientes, um e exclusivamente, quanto ao assalto de oportunidade. Porque aquele indivíduo que quer promover um assalto ou um estabelecimento comercial, e usa a arma de fogo, a grade não segura o projeto que sai da arma de fogo. Então, a pessoa continua sendo vítima e correndo o risco. O ideal, segundo o especialista, seria colocar vidros blindados, como aqueles usados em casas lotéricas. Além de apostar na integração entre os comerciantes e a polícia. Eu recomendo às pessoas que tenham estabelecimento nessas áreas de risco, que elas procurem as forças policiais, aí no caso, mais especificamente, a polícia militar, façam uma integração para aumentar a vigilância naquela área. Agora, é muito eficiente, sim, a questão de vigilância eletrônica. Que é ter um bom sistema de vigilância eletrônica, porque ele gera informações, no caso da ocorrência de um assalto, porque nós teremos uma série de dados, uma série de informações, que vão permitir a repressão das pessoas que cometeram o delito. Já tem um bom tempo que a pizzaria não é incomodada pelos ladrões. Mas o cliente já sabe, pegar pizza aqui, só assim. Obrigado, boa noite. É, a grade não sai nunca mais. A grade intimida um pouquinho, dificulta um pouco, né? Dificulta um pouco a ação de um criminoso, né? Ele pensa duas vezes, ele procura um lugar mais fácil, tal, né? Qualquer fator dificultador que você usa, eu acho que contribui, né? Para diminuir um pouco essa ação na gente. A polícia militar informou em nota que realiza operações ininterruptas nos bairros Colégio Batista e Sagrada Família, onde ficam os comércios mostrados na reportagem, e que mantém diversas redes de proteção nas regiões. Na orientação da PM é que não reagir, nunca. O caso o comerciante perceba a presença de pessoas, veículos estranhos e atitudes suspeitas, deve ligar imediatamente para o telefone 190.